Esse vídeo bem curto que tem aí, antes do vídeo principal, ele mostra, é um super resumo do meu curso de navegação geral que tem lá na Hotmart. Muita gente me pediu, comandante, o senhor pode colocar para a gente ter uma ideia como esse curso tem de tudo. E esse curso ele é indicado para qualquer um no mundo marítimo, principalmente de qualquer categoria de qualquer uma das marinhas, tanto a marinha de guerra quanto a marinha mercante. Amadores, profissionais, aqueles mestre amador, capitão amador, que precisa de uma habilitação, tem o assunto todo para fazer também a prova deles lá, ok? Venha comigo e assista. Vamos lá! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.